Olá pessoal, tudo bem? Estamos trazendo mais um CAP News e informamos aí, garotada, que o Colégio Pedro II divulga as datas das suas provas para o ano 2016 e 2017. O Colégio Pedro II divulgou as datas das provas dos concursos de admissão e ingresso ao sexto ano de ensino fundamental e ingresso no ensino médio. As datas prováveis, fiquem ligados, das provas serão no dia 20 de novembro para o sexto ano do ensino fundamental e dia 27 de novembro para o ingresso no ensino médio. Esse processo de seleção será feito através de provas nesses dias e horários a serem determinados. A coordenação do Colégio Pedro II divulgou a relação dos novos alunos para 2016 e 2017 e a relação das edições que vão vir nesse certame. Todos os candidatos deverão apresentar documento de identidade oficial com foto para prestar as provas. As carteiras valem com documentos oficiais, carteiras expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública e pelos institutos de identificação ou, no caso de estrangeiro, cédula de identificação de estrangeiro, registro nacional de estrangeiros e passaporte. As demais informações relativas à realização do concurso, período de inscrições, procedimentos, critérios, documentação, confirmação de datas, da realização das provas e outras informações serão disponibilizadas através do edital que vai ser publicado em breve, a partir do mês de agosto de 2016 agora. Mais informações você pode obter no site do Pedro II, www.cp2.g12.br. Ok, galera? Eu trouxe essa notícia rápida para vocês, porque muita gente está com dificuldade em saber quando abre o concurso, quando vão acontecer as provas, então fica ligado que as datas prováveis já estão confirmadas. Então, vamos confirmar aqui. Dia 20 de novembro para os alunos que pretendam ingressar no sexto ano do ensino fundamental e o dia 27 de novembro para os alunos que estão cursando o nono ano e pretendam ingressar no ensino médio. Então, fiquem ligados, porque mais informações está colocando no nosso canal do YouTube, no nosso Facebook, nós estamos fazendo Tira Dúvidas ao vivo, não percam as Tira Dúvidas. Nosso canal do YouTube lá, acesse lá no YouTube, KP Curso. Inscreva-se no canal, que você recebe notícias, questões de provas corrigidas pelos nossos professores, que ajudam bastante nesse concurso. Tá bom, pessoal? Até a próxima notícia! Tira Dúvidas ao vivo!